Capítulo 1037, Sansara da Vida Tradução, Lord Atrocitos Revisão, Lashuel Kinyin. A expressão de Zaw Feng congelou. O pequeno gato ladrão apareceu de repente no ombro de Zaw Feng e jogou algumas moedas antigas de bronze no ar, mas balançou a cabeça depois de olhar para os resultados. O que tem isso? Liu Kinyin podia sentir que Zaw Feng dava muita importância a essas palavras. Nada, eu apenas senti que eles combinavam com você perfeitamente. Zaw Feng sorriu e disse imediatamente. O pequeno gato ladrão acabara de adivinhar, mas disse que não havia conclusão. Se a mulher na frente deles era de fato Liu Kinyin, o pequeno gato ladrão deveria ter sido capaz de descobrir. Voia! Um gato tão fofo! Liu Kinyin olhou para o pequeno gato ladrão com amor. Miau miau! O pequeno gato ladrão imediatamente engoliu as moedas e girou no ombro de Zaw Feng antes de posar depois de ouvir o que ela disse. Ah! As ações do pequeno gato ladrão instantaneamente fizeram Liu Kinyin rir. Zaw Feng olhou para a alegria de Liu Kinyin e se livrou do pensamento de que ela era Liu Kinyin. O jovem Sir Zaw veio ao campo de batalha para obter pontos de guerra. Liu Kinyin e Zaw Feng começaram a conversar depois de entrar na sala de madeira. Zaw Feng soube que Liu Kinyin seguia seu mestre desde tenra idade e não sabia muito sobre o mundo exterior. Liu Kinyin também estava muito interessada em Zaw Feng e perguntou-lhe sobre algumas coisas. Zaw Feng ocasionalmente contava algumas coisas estranhas que aconteciam no mundo. O jovem Sir Zaw tem uma noiva. Liu Kinyin ficou surpresa. Pelo que parece, Zaw Feng tinha apenas vinte e poucos anos. Era preciso saber que os imperiadores normais tinham uma vida útil de quase dez mil anos. Muitas pessoas não pensavam em casamento tão cedo. Você poderia dizer isso? Zaw Feng pensou, mas ele não sabia como responder. Havia um acordo de casamento entre Liu Kinyin e ele, mas Liu Kinyin havia morrido e, em sua nova vida, ela pode ter esquecido tudo em sua vida anterior. Ela ainda estava relacionada com Zaw Feng. Liu Kinyin revelou um olhar confuso. Havia algo como você poderia dizer isso para uma noiva? Na verdade, eu ainda não a encontrei. Zaw Feng explicou. Lá de Kinyin deveria ter ouvido falar dos oito grandes olhos de Deus, certo? O olho do Sansara tem habilidades que desafiavam a vida e a morte. Se eu conseguir encontrar o dono dos olhos do Sansara, talvez eu consiga encontrá-la. Zaw Feng desviou o assunto. Ele acreditava que Liu Kinyin deveria estar interessada nos oito grandes olhos de Deus. Você precisa da ajuda do dono dos olhos do Sansara? Liu Kinyin perguntou em um tom surpreso. Nesse momento, um ancião de cinza começou a caminhar lentamente da floresta. Zaw Feng parou e imediatamente se levantou. Ele não esperava que alguém chegasse tão perto deles enquanto conversavam sem que ele soubesse, mas isso também provou a força do velho de cinza. Sênior, esse júnior veio aqui por acidente. Sou muito grato por você nos ajudar na sala de matriz naquele dia. Zaw Feng disse imediatamente. Afinal, esse ancião era extremamente forte e Zaw Feng havia chegado ao seu território. Era melhor explicar tudo. Mestre, este jovem Sir Zhao disse que você pode ajudar a encontrar sua noiva. Liu Kinyin imediatamente se aproximou e disse em tom implorante. O quê? Zaw Feng congelou. O relâmpago pareceu atingir sua mente quando ele olhou para este ancião. Ele tinha certeza de que Lade Kinyin não mentiria para ele. Isso significava que esse ancião de cinza era de fato o dono dos olhos do Sansara. Zaw Feng já o conhecera antes, mas os olhos desse ancião eram normais e ele não usava nenhuma lei do Sansara. Era normal Zaw Feng não perceber. No entanto, enquanto ele estava feliz, a expressão de Zaw Feng também se acalmou de repente. Ele não havia esquecido o imperiador da morte. Se o dono dos olhos do Sansara foi quem ordenou que o imperiador da morte o matasse, então a situação à sua frente era extremamente ruim. Mas se o dono dos olhos do Sansara queria matá-lo, por que ele não o fez da última vez? Com sua força, matar Zaw Feng seria extremamente fácil. Zaw Feng ficou instantaneamente silencioso e sua intenção entrou no mundo espacial e nevoado. Se a situação fosse ruim, ele usaria imediatamente a flecha matadora de deuses. A expressão do ancião em cinza não mudou quando ele lentamente entrou na sala de madeira. Você sabe sobre as habilidades dos meus olhos do Sansara? O ancião de cinza sentou-se em uma cadeira de madeira antes de perguntar. Eu vi algumas informações na família Zaw Feng e parou por um momento. Ele não esperava que o ancião de cinza fizesse essa pergunta primeiro. Na realidade, Zaw Feng não sabia se o dono dos olhos do Sansara seria capaz de encontrar a localização de Liu Qin apenas lendo sobre o olho do Sansara da morte na família Ji. No entanto, pela aparência, o sábio estava correto sobre as habilidades dos olhos do Sansara. A pessoa que você está procurando usou um certo método para reviver? O ancião de cinza continuou perguntando. Está certo, Zaw Feng tinha uma expressão normal. Embora o ancião de cinza estivesse conversando com ele sem emoção e com calma, Zaw Feng ainda estava completamente em guarda. Afinal, ele não tinha muita certeza sobre as habilidades dos olhos do Sansara. Se o ancião o atacasse repentinamente, Zaw Feng precisaria usar a flecha matadora de deuses imediatamente. Os olhos do Sansara estão divididos no Sansara da vida e no Sansara da morte. Meu olho que controla o Sansara da vida pode calcular a localização específica de uma pessoa que obteve nova vida. O ancião de cinza não fez mais perguntas. Ele simplesmente contou a Zaw Feng algum segredo sobre seu olho do Sansara, o que significava que ele estava disposto a ajudar Zaw Feng. Os olhos de Zaw Feng se concentraram, mas ele não disse nada. Ele encontrou o dono dos olhos do Sansara, que provou que ele realmente tinha a capacidade. No entanto, o dono dos olhos do Sansara provavelmente não concordaria em ajudar Zaw Feng sem nenhum preço. Afinal, Zaw Feng ainda não tinha certeza se esse ancião de cinza era amigo ou inimigo. Quanto tempo se passou desde a morte da pessoa que você está tentando encontrar? O ancião de cinza perguntou. Cerca de 16 anos. Os olhos de Zaw Feng escureceram. Tanto tempo se passou. A expressão de Liu Kin-in parou por um momento, mas ela não disse nada. Muito tempo se passou. Só posso calcular a localização de sua nova vida se o corpo dela estiver bem preservado. O ancião de cinza tinha uma expressão indiferente o tempo todo. Isso, Zaw Feng parou por um momento. O corpo de Liu Kin-in ficou cinza quando ele entrou no nono andar do antigo palácio do Song Fan-un. Como esperado, havia muitas limitações nessa habilidade desafiadora dos céus. Mesmo os olhos do Sansara não conseguiram localizar uma pessoa específica sem nenhuma ajuda. Obrigado por me dizer, sênior. Zaw Feng juntou as mãos e fez uma reverência. Mesmo que o Imperiador da Morte estivesse relacionado com o ancião de cinza, o ancião de cinza havia contado a Zaw Feng o segredo dos olhos do Sansara e resolvido a questão em seu coração. A partir de agora, Zaw Feng não precisava mais encontrar o dono dos olhos do Sansara. Pequeno amigo, você deve estar curioso sobre o assunto com o Imperiador da Morte, certo? O ancião de cinza sorriu de repente, e Zaw Feng tornou-se cauteloso mais uma vez. Eu o vi há mil anos e deixei uma marca do Sansara nele. Depois de revivê-lo, o Imperador da Morte me implorou para lhe dar uma chance de realizar seus desejos. Vendo que ele também era descendente de um dos olhos de Deus, eu lhe dei uma chance. O ancião de cinza disse devagar. Eu não achava que o pequeno amigo seria capaz de derrotar o Imperiador da Morte, que se tornou ainda mais forte depois de morrer. Seu olho tem potencial não mais fraco que os oito grandes olhos de Deus. O ancião de cinza olhou para o olho esquerdo de Zaw Feng e disse em um certo tom. Obrigado por me elogiar, Sr. Zaw Feng deu um leve sorriso. Ele não sentiu nenhuma intenção hostil no que o dono dos olhos do Sansara disse. Em vez disso, o ancião de cinza explicava calmamente a questão sobre o Imperiador da Morte. Além disso, Zaw Feng também podia sentir que o ancião de cinza estava interessado apenas no olho esquerdo. Os desejos deste jovem estão satisfeitos então. Tenho assuntos importantes a tratar, por isso vou embora agora. Se o Sr. precisar de algo no futuro, este Júnior fará o possível para ajudar. Depois de aprender tudo, Zaw Feng se despediu do ancião de cinza. Ele estava perfeitamente disposto a formar um bom vínculo com o dono dos olhos do Sansara, se não tivesse más intenções. Este velho não vai te mandar embora, disse o ancião de cinza. Lá de Kinyin, espero ouvir seu Kinyin no futuro. Zaw Feng olhou para Liu Kinyin e se despediu. Miau miau. O pequeno gato ladrão também agitou as patas. Mestre, o jovem Sir Zaw é a pessoa que o Imperiador da Morte se queixa. Liu Kinyin perguntou depois que Zaw Feng foi embora, e o ancião de cinza assinou com a cabeça. Os olhos de Liu Kinyin de repente mudaram quando ela olhou na direção em que Zaw Feng estava indo. Mestre, sinto que algo de ruim está para acontecer. Liu Kinyin veio imediatamente para o ancião de cinza. Ela cultivou o dao do entretenimento e o dao da vida desde que era jovem, e ela tinha um alto entendimento em ambos. Portanto, ela confiava em seus sentidos. Não se preocupe, eu estou aqui. O ancião de cinza revelou um sorriso com profundo significado. Voz. Zaw Feng sentou-se na carruagem voadora em chamas e acelerou através do céu e da terra. Zaw Feng sentiu uma tristeza desconhecida depois de deixar a residência do dono dos olhos do Sansara. Não se preocupe com isso. Eu tenho assuntos mais importantes. Zaw Feng se acalmou. Após ser detido, Zaw Feng percebeu que o ancião de cabelos brancos estava muito longe e estava indo na direção oposta ao destino de Zaw Feng. Eu vou tirar sua vida mais tarde então. Zaw Feng tinha uma expressão calma enquanto se dirigia ao salão de guerra da província de Lan. Ele não se incomodou com o ancião de cabelos brancos. Afinal, se ele realmente quisesse matá-lo, ele não seria capaz de escapar. Zaw Feng finalmente chegou ao salão de guerra da província de Lan várias dezenas de dias depois. O salão de guerra da província de Lan era um palácio feito de jade branco que emitia uma aura antiga. Era completamente diferente do salão de guerra na província de Ling. Inúmeros especialistas e pessoas se deslocavam pelas fronteiras do salão de guerra, mas seria necessário documentos de identificação ou a inspeção dos guardas para entrar. Zaw Feng não tinha nenhum documento de identificação, então ele teve que entrar no salão de guerra sob a vigilância dos guardas. Os olhos de Zaw Feng percorreram o local e viram inúmeras palavras em dourado em uma grande tábua de pedra. Uma das tábuas de pedra exibia a lista de pessoas entre as mil principais com mais pontos de guerra. Quanto maior o nome, mais brilhante o dourado. Viu isso? Esse nome apareceu de repente no topo da primeira tábua de pedra há alguns dias. Esse Zaw Feng não é exatamente desconhecido aparentemente, muitas forças reconheceram sua exibição no julgamento do príncipe herdeiro. Eu sei disso, mas você sabia que ele era originalmente em 1.900, mas ele subitamente pulou. Ouvi dizer que ele derrotou o Lorde Sagrado Miríade de formas dos não humanos. Havia uma grande multidão ao redor do quadro de guerra. Muitas pessoas olharam para ele e se encorajavam. Outros se comparavam entre si, e também havia agências de informação aqui que prestavam atenção aos rankings no quadro. Ei, as estimativas do nono príncipe estavam realmente corretas. Zaw Feng sorriu e ficou muito satisfeito com sua classificação.